Jujuba Doce de abóbora, cocô, bala, juquinha Almudão, doce e manjá Venha pra cá, venha comigo A hora é pra já, não é proibido Vou te contar, tá divertido Pode chegar Vai ser nesse fim de semana Manda um e-mail para a Joana Não precisa bancar bacana Fala para o Peixoto chegar aí Mas todo mundo tá liberado É só chegar Mas toda gente tá convidado É pra dançar Toda tristeza deixa lá fora Chega pra cá Jujuba Bananada, pipoca, tocada Queijadinha, sordete, chiclete, sunday de chocolate Uh, 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 uh Páçaca, com a Mariola, quim de fumeló Doce de abóbora, cocô, bala, juquinha Almudão, doce e manjá Uh, 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 argue Comigo, a hora é pra já Tá proibido Vou te contar Tá divertido Pode chegar Vai ser nesse fim de semana Manda um e-mail para a Joana Não precisa bancar pra cana Fala para o Peixoto Chega aí Mas todo mundo é convidado É só chegar